Na outra estação que se vá, eu nem quis se ver de malas contas Levando o que eu temi, suas roupas e minha alegria Eu nem quis se ver de malas contas Ah, nós dois não mais existe, só ficaram cento e vinte e seis cabides Tô eu negociando com a solidão, tô tentando convencer que ela não fique não E se vá, tô eu negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final da outra estação E se vá, eu nem quis se ver de malas contas Levando o que eu temi, suas roupas e minha alegria Eu nem quis se ver de malas contas Ah, nós dois não mais existe Eu nem quis se ver de malas contas Ah, levando o que eu temi, suas roupas e minha alegria Anderson Clayton! Que chão! Adoro esse arroz da sofrência, viu? Obrigado, gente! Adoro esse arroz da sofrência! Olha, a gente voltou da internet, já entrou aqui no programa ao vivo Você que tá aí ligado conosco já tá acompanhando a gente aqui ao vivo também pela TV E continuamos ao vivo lá pelo nosso Facebook Agora, Cleitão, vou te convidar aqui pra gente assistir uma matéria Ontem nós já mostramos aqui uma reportagem que é uma série de reportagens que a gente tá mostrando Sobre o pessoal que influencia, que trabalha como digital influencer O que significa isso, né? Ontem a gente explicou pra você que tem do outro lado Que é o pessoal que tá no Instagram influenciando estilo de moda, comida e tal Então hoje a gente vai trazer isso A gente vai trazer aquele grupo de pessoas ali Que vão aos restaurantes, que experimentam os novos pratos Comem a comida dos grandes chefes da gastronomia E a gente vai acompanhar agora, viu, Cleitão? Vamos lá! A gente vai acompanhar agora pra ver como é que é a vida desse pessoal Que ganha a vida comendo Mais uma reportagem da série Digital Influencer Feita pela Marcela Rosa, pelo Davis Alberto e pelo Gato Júnior Olha aí! O que você vai comer hoje? Onde vai jantar? Para encontrar as respostas, muita gente recorre aos Digital Influences Dá só uma olhada no número de seguidores desse perfil do Instagram Brad Lau é um blogueiro de Singapura Que viaja o mundo dando dicas de restaurantes e pratos Ele tem 646 mil seguidores Pois é, muita gente hoje segue os famosos da internet Só pra saber quais são os novos restaurantes Os mais badalados da cidade E claro, as comidas mais saborosas Esse sorvete aí, você viu numa rede social também? Foi influenciada Sempre tem aquele patrocínio lá, aparece lá Eu vim como Cada Digital Influencer fala com um nicho específico do mercado E esse é o caminho para que as agências criem ações, estratégias de divulgação Usando esses profissionais para falar com o público-alvo de cada setor Um bom exemplo é o da gastronomia Que mesmo com a crise tem investido e muito nos influenciadores Nos últimos 5 anos, o setor cresceu cerca de 70% São 29 mil novos restaurantes abertos todos os anos no país Agora imagine ganhar a vida assim Indo de restaurante em restaurante e provando os pratos Há dois anos e meio a Karen largou o trabalho na área de logística no Distrito Industrial Para viver do blog a mais a menos Todo dia é assim Ela recebe convites e vai aos bares, restaurantes, lanchonetes Avaliar o menu Você se sente responsável pelo que as pessoas comem? Tipo assim, quando você dá uma dica Pesa em você Olha, eu tenho que falar realmente Porque sei lá, vai que alguém passa mal comendo alguma coisa Você pensa nisso na hora de postar? Eu penso, eu penso que eu estou influenciando milhares de pessoas com o que eu estou escrevendo ali Seja para o positivo ou para o negativo Por isso que a minha proposta é falar quando eu gosto e quando eu não gosto também Mas eu estou ali meio que como um guia Eu já sei que muitas pessoas consultam o meu blog Para poder saber onde elas vão comer e onde elas não vão Então é uma responsabilidade muito grande sim Essa também é a rotina da Raissa Deschans Que é professora de artes Mas na Vagas é blogueira da área de gastronomia Hoje com 62 mil seguidores A Raissa estava comendo Eu estava atrás das câmeras também comendo um pouquinho Aí eu fiquei pensando como é que você monta um diagnóstico do que você come São sabores, são sensações E você chega no lugar ainda de surpresa? Sim, normalmente eu e o Thiago, que é meu parceiro no blog Nós não avisamos que somos da prova e reprova Provamos, mas também prestamos muita atenção no atendimento Isso é um critério que a gente tem com bastante rigor E olha, tudo que a Karen e a Raissa provam vai rapidamente para o Instagram e os blogs Com detalhes elas falam de cada prato Do café da manhã ao jantar Incluindo preços e claro, se vale ou não vale a pena ir ao local Normalmente quando abrem um lugar novo eles querem a nossa opinião Do que a gente achou para poder saber se vale a pena investir E sair para jantar com seu parceiro nesse lugar novo Mas qual é o maior ganho para você nesse seu trabalho? Você disse que há um ano vive só disso Eu acho que é o reconhecimento mesmo do público Estar na TV fazendo um programa com vocês, por exemplo, é um grande reconhecimento para mim A Nádia é dona de um restaurante que funciona há três anos na zona centro-sul de Manaus E sabe muito bem o peso dos influenciadores digitais para o negócio Desde quando o teu restaurante entendeu que esses multiplicadores podem trazer mais clientes para as mesas? Desde sempre, desde antes da gente abrir o restaurante quando a gente tinha um buffet de eventos A gente já tinha essa visão de que as redes sociais são importantes De que os influenciadores são importantes sejam eles blogueiros ou consumidores E quem não quer sair de casa para comer também pode ser influenciado digitalmente? Esses é que são mesmo E tem gente que já virou o ídolo de quem quer ficar em casa e se arriscar na cozinha O Nando é geógrafo e como é que ele entrou nesse mercado dos digital influencers, né? Foi por causa de um problema pessoal, psicológico Aí o YouTube entrou na vida dele, o problema virou solução e hoje é negócio, olha, dá lucro No começo eu fiquei até com medo de fazer o vídeo Eu chegava na frente da câmera e era como se tivesse centenas de pessoas me criticando Por causa da dislexia, eu ficava com medo de errar Depois que eu parei, que eu me afastei do canal, que eu vi as pessoas entrando em contato comigo Pedindo para eu voltar, dizendo que gostava Isso foi muito gratificante Hoje, além dos vídeos do YouTube, Nando também multiplicou os seguidores do Instagram Eu acho que realmente é a parte da sinceridade Tanto no YouTube quanto no Instagram eu sou bem sincero As pessoas inclusive comentam isso Nando, finalmente eu vou conseguir aprender Nando, finalmente eu consegui fazer E essa parte também é maravilhosa, é gratificante demais Por essa proximidade, às vezes há um feedback, uma comunicação direta do blogueiro com o seu interlocutor E isso aumenta cada vez mais essa influência E do virtual para o real, o que os olhos veem, a boca sente Os influenciadores ganham, os restaurantes vendem E nós, consumidores, seguimos tentando achar as melhores dicas Música Chefa, chefa Eu tô só te vendo, chefa, comendo Tô só te vendo, Marcela Rosa, comendo Olha só, gente Eu comeria A Ivan Nascimento achou a solução para os problemas dele Ivan Nascimento acaba de me dizer aqui no ponto que ele se encontrou na profissão Que na realidade, ele acha que ele não vai ser mais diretor Ele vai ser blogueiro de comida Que não é fit, né Ivan? Agora ele vai ser blogueiro dessas comidas assim que engorda Com muita carne, muito frango, coisa empanada Essa que é a tua vida, né Ivan Nascimento? É, essa que é a tua vida, né? É... Ele quer ser multiplicador de sonhos De preferência sonhar com comida, com frangos voando, né? Com boizinhos, essas coisas todas Olha, amanhã a gente vai mostrar para você os influenciadores digitais jovens Mas jovens mesmo São crianças e mães que ganham a vida mostrando a rotina da família nas redes sociais Dá para acreditar nisso tudo? Dá, porque a gente já recebeu aqui várias crianças lindas É... trazendo para você aí que está aí do outro lado essa dica E mostrando para você o que é a felicidade de ter blogue, instagram, youtube Se divertir e trabalhar ao mesmo tempo Olha... É... o Ivan está dizendo aqui que como ele não mexe Ele vai dizer mesmo se o prato está bom ou se não está Logo avisando para você Pode ter certeza que ele vai ser fiel ali 11h24, vamos lá você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade Tem dica aqui na tela, hein? Vem cá comigo, vem! Olha só, os benefícios do ômega 3 você já conhece Agora o que você precisa saber é que nem todos os ômega 3 são iguais Por isso eu recomendo o ômega 3 da Divcon Farma Um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas E dentro de um rígido controle de qualidade Dá uma olhada aí nesse depoimento Há anos eu tenho tomado ômega 3 e não tinha obtido o resultado Comprei então o ômega 3 da Divcon Farma Porque me falaram que tinha melhor qualidade e maior quantidade de ômega Não deu outra Agora os meus exames estão normais Ômega 3 só da Divcon Farma Viu só? O ômega 3 da Divcon Farma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente E tem mais, na compra de um frasco como este aqui você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso O ômega 3 da Divcon Farma está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem Ao chegar à farmácia não se deixe enganar Exija o ômega 3 da Divcon Farma O verdadeiro ômega 3 11 horas e 27 minutos Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade continua ligado com a gente Olha gente, eu estou de olho Estou de olho aqui nos brigadeiros Estou de olho aqui nos brigadeiros do Cia Olha, o Bruno Fonseca está lá no SESI E ele vai trazer pra gente hoje aqui muitas coisas legais, muitas novidades O que ele está fazendo lá no SESI? Feira A pessoa tenta enrolar, mas não cola, né? Feira literária e cultural E ele vai contar pra gente Eu vou perguntar logo pra ele quantos livros ele leu no último mês Vou perguntar, hein? Quantos livros você leu no último mês? Conta pra gente aí como é que está a história da Feira Cultural aí, Bruno Quantos livros, hein? Quantos livros que eu não entendi a pergunta? Quantos livros você leu no último mês? Quantos livros, Ingrid? Quantos livros você leu? Trinta Olha só, Márcia Márcia, nós estamos ao vivo aqui, direto do Clube do Trabalhador Onde está acontecendo o primeiro festival literário e cultural aqui do SESI Vamos mostrar aí, baixinho Tem muitos alunos aqui Neste ano eles estão homenageando o grande escritor Milton Ratum Um grande escritor, como eu disse, aqui Ele mora em São Paulo e ele está sendo homenageado Márcia, são vários espaços aí reservados pra literatura do Amazonas Onde vários alunos vão conhecer Vão conhecer aí um pouco mais da literatura do Amazonas Olha só, a gente está vendo aqui o espaço do Milton Ratum Aí ó, a gente vai conversar aqui com a Ana A Ana que é uma das coordenadoras aqui A Ana Carina Holanda Uma das organizadoras aqui do festival O primeiro festival já homenageando esse grande escritor, né? Isso, a ideia de organizarmos, de promovermos, na verdade O primeiro festival literário e cultural SESI É pra que nós pudéssemos lançar novos artistas aí amazonenses E essa primeira edição nós estamos homenageando o Milton Ratum Um grande escritor amazonense É de relevância inclusive internacional, né? E a cada edição a ideia é essa Realmente é nós homenagearmos o escritor amazonense, né? Então... Vamos conhecer um pouco então O espaço do Milton Ratum, viu? Vamos lá Olha só, a gente vai entrando aqui ó Uma das frases dele muito conhecida É a cidade da infância é sempre um paraíso Olha só que bacana, né? Pra você que está em casa, ligado na programação aqui da TV em Tempo E também acompanhando aqui o programa agora O Clube do Trabalhador fica aqui na Alameda Cosme Ferreira E aqui no Coroado, na Zona Leste de Manaus E se você quiser vir até aqui Vai ser até domingo, viu? Totalmente gratuito A gente vai entrar aqui agora Tem pessoal caracterizado Bom dia Vamos lá, olha só Nesse momento, esse espaço aqui, Ana Vamos deixar nossa equipe entrar e o pessoal de casa ver Esse espaço aqui é onde a gente está vendo aí os alunos Caracterizados com obras de Milton Ratum, não é isso? Isso, a ideia é de acordo possível com a realidade do Milton As obras do Milton, né? Então aqui os alunos estão caracterizados de acordo com a época que o Milton viveu em Manaus Porque toda obra dele retrata muito o Amazonas, né? Tudo que ele viveu no Amazonas Então os alunos estão caracterizados E aqui também a gente, nesse espaço, deixou justamente para fazer a exposição das obras literárias de Milton Ratum Olha só, o Milton Ratum, ele é autor de pelo menos quatro obras premiadas, viu Márcia? Aqui no Amazonas e em todo o Brasil e traduzida em várias outras línguas A gente está vendo agora aqui os alunos interpretando e falando um pouco sobre as obras literárias deles Eles discutem aqui um pouco sobre isso E a gente vai conversar com um dos alunos aqui que é o Gabriel Gabriel, o que que acontece aqui? É uma conversa, uma interpretação? O que que é? Bom, a gente vai fazendo aqui uma peça entre um diálogo entre os amigos Onde eles estão conversando de coisa normal do dia a dia de aluno E chega eu literalmente desesperado porque ninguém fez o trabalho de literatura Essa é a nossa ideia principal E nisso a gente vai desenrolando uma história onde a gente vai colocando a biografia do Milton O trabalho dele, as principais obras e os prêmios que ele ganhou em torno da sua carreira E isso pra gente é uma oportunidade única porque a gente conhece mais sobre um pouco o trabalho dele E também as obras dos irmãos que foi uma minisséria na Globo E isso é o que chama mais atenção, que a gente não só apresenta pra gente Mas também interage com o público em si Tá certo, Gabriel, muito obrigado pelas suas informações A gente está vendo aí, tem muitos alunos aqui interessados Aqui na obra e também na feira literária Cadê a Ana? Cadê a Ana? Ana, vamos lá, são vários espaços, né? São vários espaços A ideia foi nós ocuparmos nesse festival todo o espaço do Clube do Trabalhador Então nós temos o espaço de exposições artísticas Nós temos o Fliquinho, que é um espaço infantil muito legal, né? A gente vai andando até pra uma área ali Vamos andando aqui, conhecendo ao vivo agora aqui no programa Agora Vale ressaltar também pra você que está assistindo Ainda há pouco teve um aulão do Enem, né? Teve, teve às 10 horas Iniciamos a programação com o aulão do Enem voltado para os alunos do Ensino Médio Muito bacana, vamos aqui então voltar pra área externa Aqui do Césio do Clube do Trabalhador O evento vai até o domingo Hoje de manhã já rolou várias oficinas da língua portuguesa Literatura Algumas palestras E o principal que foi o aulão do Enem Vamos aqui, ó Vamos mostrando, a gente pode ver ali, ó Que tem um grande ônibus aqui Isso Isso, esse projeto é um projeto muito bacana Desenvolvido pelo Sinetran E eles trouxeram o busão cultural É verdade Foi lançado no começo do ano No fim do ano passado Isso E aí nós fizemos essa parceria com o Sinetran Pra que eles estivessem com a gente nesse festival Vamos vindo aqui Então a gente vai entrar pra uma das áreas principais aqui do Césio E Márcia O que que a gente vai ver aqui? Bom, aqui nessa área principal Entrada principal Nós temos exposições Temos food bikes Fizemos uma parceria com o Instituto Amazônia Que trouxe um pouco daquilo que eles apresentam na Feirinha do Passo Ah, é verdade A Feirinha do Passo que acontece pelo menos uma vez ao mês ali No centro da capital Olha só O que me chamou a atenção aqui, Márcia Foi quando a gente veio aqui, ó Foram esses grandes cartazes aí Feitos, né? Com grandes nomes da nossa literatura Isso A ideia do Festival Literário do Césio É promover a cultura amazonense principalmente Então a ideia do festival é lançar novos artistas amazonenses E fazer a homenagem aos grandes artistas que nós temos, né? Que são esses aqui? Então aqui nós temos Essa turminha é a turminha do Césinho Dê um oi pro... Oi turminha do Césinho Vamos nos alegrar turminha do Césinho Oi, oi, oi Vamos de fila pra lá? Vamos de fila pra lá? Vamos porque esse passeio tá sendo muito legal nessa sexta-feira Ao vivo aqui no programa da comunidade Essa é a primeira feira literária e cultural aqui do Césio Do Clube do Trabalhador O que leva aí pra muitas pessoas o conhecimento principalmente, né? É, a ideia é justamente desenvolver, despertar, não só nos nossos alunos do Césinho Mas na sociedade como um todo, o hábito pela leitura, despertar, né? Isso é fundamental O hábito pela leitura que é muito importante, principalmente pras crianças, né? Principalmente, a gente entende que a sociedade se desenvolve a partir daí Principalmente pras crianças, eu digo porque Hoje, tem criança que já nasce com o dedinho lá no tablet, né? Então, fica meio distante aí do tradicional livro De tá folheando, de tá, né? Lendo e conhecendo um pouco mais da história do Brasil, do mundo Principalmente da nossa Amazônia, do que é muito importante Vem aqui rapidinho, baixinho A gente vai mostrar aqui a área... É aqui embaixo, é? Isso, aqui embaixo nós temos uma praça de alimentação com diversos food trucks E temos, logo atrás, o Fliquinho, que é um espaço infantil Onde, ao longo do dia, nós estamos trabalhando Trabalhando contação de histórias, oficinas de leitura, oficinas de pintura Temos um espaço no Fliquinho específico pra robótica Que nós trabalhamos a robótica, a educação tecnológica E aí nós temos lá um espaço com o Cezinho multimídia Onde as crianças têm acesso a todo o programa multimídia E desenvolvem joguinhos ali Tá muito interessante o Fliquinho Muito bacana mesmo E olha, a gente vai entrar aqui agora, né? Nas exposições culturais Aqui, ó O que que a gente tem aqui, Ana? Fala pra gente Bom, esse espaço das exposições culturais Foi destinado ao Instituto Amazônia Onde eles trouxeram os seus artesãos, né? Vocês podem ver E assim, a gente tem aqui, nesse espaço de tudo um pouco, né? Então, temos artistas que desenvolvem camisas bem diferentes, né? Então, tudo muito produzido por eles mesmo, né? Então, é essa parceria que nós fizemos com o Instituto Amazônia Então, tá aí, ó Você tá acompanhando ao vivo nessa manhã de sexta-feira O evento vai até domingo Mais uma vez, vamos frisar E hoje, já aí aconteceu um grande aulão Aqui no Cezinho do Trabalhador Aqui tem um espaço reservado aí Pra exposições Os expositores também têm essa oportunidade De estar mostrando a sua arte Não só na leitura Mas também na arte e na cultura local Ana, vem cá, eu quero te agradecer aqui Por nos receber Receber a equipe aqui do programa agora Com vocês No nosso evento E você que tá em casa Venha nos prestigiar Ainda dá tempo De que horas a que horas? E vai até domingo Todos os dias Começa às dez da manhã E termina às vinte horas Inclusive, hoje Às dezenove horas Nós teremos um showzinho Na carreta palco do SESI Que fica lá na praça de alimentação E você que tá em casa Não pode perder Tá certo Eu vou conhecer um pouco mais Dos nossos escritores aqui Do Amazonas Que são bem interessantes Eu gosto muito de um Que é o Thiago de Mello Que é maravilhoso, né? Isso, claro Vamos lá, então Vamos lá, Emílio Traz o meu livro aqui Traz aqui, tchau, Márcio Volto contigo Bora lá, bora lá, bora lá Olha, tu vai ter que declamar pra mim O Estatuto do Homem Estatutos do Homem Do Thiago de Mello, hein? Vou logo te avisando, hein, Bruno? Tô te dando tempo Pra tu pesquisar na internet Tá? Olha, gente Hoje a gente tem Brigadeiro Já comi um Comi um de churro Que aqui embaixo tem um eixo Aqui pra gente Vou comer outro aqui Enquanto o Anderson Clayton Vai cantar daqui a pouquinho Vou comer o de brigadeiro aqui, viu? E você que vem do outro lado Quer comer também? Então liga 3307 3950 Se a Brigadeirinha Difícil é comer só um Anderson Clayton Canta aí Dua Rocha Sofrência Mas agora veja Diz que tá mudada Aposentou o copo Não quer mais saber de álcool Diz que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe e pela avó Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando Faz festas e baladas Pra curar desilusão Ou por uma boa causa Toda jura feita Será perdoada Quando a saudade maltratada Lembra da boca que era sua Duvido você não toma uma Quando vem no rádio um rodão Ou numa da esquina da sua rua Duvido você não toma uma Duvido você não toma uma Duvido você não toma uma Quando vem no rádio um rodão Ou numa da esquina da sua rua Duvido você não toma uma 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 Mas agora veja Diz que tá mudada Aposentou o copo Não quer mais saber de álcool Diz que parou E nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe e pela avó Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando Para as festas e baladas Pra curar desilusão Ou por uma boa causa Toda jura feita Toda jura feita será percoada Quando a saudade maltratava Lembra da conta que era sua Duvido você não toma uma Quando vem no rádio um rodão Ou numa da esquina da sua rua Duvido você não toma uma Quando a saudade maltratava Lembra da conta que era sua Duvido você não toma uma Quando vem no rádio um rodão Quando vem no rádio um rodão Quando vem no rádio um rodão